Duda Pimenta, e aí, como é que tá sendo fazer a Kécia das Aventuras de Poliano? Olha, eu tô amando, 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 é uma novela sensacional, eu amo muito a minha personagem E eu sou praticamente, a Kécia é literalmente a Duda, é literalmente a Duda Porque a Kécia tem o meu estilo, a Kécia dança muito bem, a Kécia ama os amigos Não aceita nenhum tipo de preconceito, eu sou a Kécia Que legal, e Duda, você já fez outros trabalhos também, desde quanto tempo você já tá aí como atriz? Olha, como atriz, eu comecei fazendo o Zoda Azul, com 8, 7 anos de idade Quantos anos você tá agora? Tô com 13 Nossa, já faz muito tempo então, hein, meu? Faz muito tempo Então, e o Zoda Azul, e também você fez Passarela, você adora modelo? Sim, desde os 3 anos de idade eu... E no seu Instagram, isso Fazia fotos, catálogo Você adora de cinema, é isso? Muito legal, que bacana Meu, é isso aí, Duda Pimenta, a Kécia, as aventuras de Poliana por aqui, certo? Com a gente, o pessoal querendo tirar foto com ela também, vem pra cá, criançada Certo, esse é o projeto Rádio Abraço, certo? Aguina, quer ter alguma pergunta aí, meu? É, eu queria saber se você tá com outros projetos agora, né? Como você tá estourada, bombada aí na mídia aí Quais são seus projetos agora aí, pro futuro? Bom, é... Eu já tô... Eu já tenho duas músicas no YouTube, em todas as plataformas digitais Qual é o teu canal? É, Duda Pimenta Duda Pimenta Isso, e estamos pensando em fazer vários shows, várias coisas É mesmo? Então a Sorita já canta, que legal Qual o estilo que você mais gosta de cantar? Eu gosto muito de... Pra falar a verdade, eu gosto de todos os estilos de música Você dança também? Danço, amo dançar Legal, que bacana Que legal Então qual é o nome da música que você tá... A minha primeira música é Seu Cabelo E a segunda é Pensa Num Beat Então tá bom O teu canal é? Duda Pimenta Duda Pimenta Já mordo empolgada Corro logo pro espelho É isso aí Aí Não vejo a hora de brincar com meu cabelo Me arrumo toda Vai ficar bem legal Montar um look fenomenal Cada dia um novo dia Um penteado diferente Mãos à obra Em vambora Laço, fita, glitter, pente Agora é só postar E chegar na moral Vai ser bem incrível Vou mostrar pra geral E se alguém Tentar Desombar Venha comigo Estamos prontos pra brilhar Não, não tenha medo Não, não tenha medo De brincar com seu cabelo Briso, enrolado, ruivo, loiro, curto, preto Não, não tenha medo De brincar com seu cabelo Vale até voz azul Basta ser do seu jeito Não, não tenha medo De brincar com seu cabelo Liso, enrolado, ruivo, loiro, curto, preto Não, não tenha medo de brincar com seu cabelo Vale até rosa, azul, basta ser do seu jeito Tudo que é muito igual, perde até a graça Estilo não é moda, vê se não embaça O meu mundo eu mesmo crio, essa é minha real Cada um é de um jeito, isso é sensacional E se alguém tenta te zombar Venha comigo, estamos prontos pra brilhar Só existe uma regra que é Não, não tenha medo de brincar com seu cabelo Liso, enrolado, ruivo, loiro, curto, preto Não, não tenha medo de brincar com seu cabelo Vale até rosa, azul, basta ser do seu jeito Não, não tenha medo de brincar com seu cabelo Liso, enrolado, ruivo, loiro, curto, preto Não, não tenha medo de brincar com seu cabelo Vale até rosa, azul, basta ser do seu jeito Não, não tenha medo de brincar com seu cabelo Não, não tenha medo de brincar com seu cabelo Não, não tenha medo de brincar com seu cabelo É isso aí com a gente, Duda Pimenta A Kécia de As Aventuras de Poliana Duda, obrigado Parabéns, hein? Obrigada a eu, muito obrigada pelo convite Doze milhões de visualizações do seu cabelo Nunca vi o cabelo ser tão visualizado assim, viu? Parabéns, parabéns Muito obrigada Procure aí, Duda Pimenta Certo, em todas as minhas sociais Siga ela e ela tá aí cantando Interpretando E aguardem, vem muito mais por aí Obrigado Muito obrigada Quem quiser tirar foto, pode vir aqui na rádio, certo? Aqui, no espaço que tem ali na área externa Ela vai tá ali, por ali, tirando foto com os fãs aí, tá bom? Obrigado, Duda, beijão Imagina Valeu, Duda Obrigada a eu Valeu, é isso aí